Noite de literatura na periferia de São Paulo. Nós viemos acompanhar hoje a celebração de 15 anos do Sarau Elo da Corrente, um dos mais tradicionais e reconhecidos da cidade de São Paulo. O Sarau Elo da Corrente nasceu em 2007, bebendo dessa fonte de literatura periférica, literatura negra, a partir do quilombos de literatura, a partir da cooperifa, a partir do Sarau do Vinho. Em meio a tantas opiniões e mitos sobre o segundo dia da semana, nasceu o Sarau para confrontar pensamentos e da voz libertária a quem se sente oprimido. Um espaço aberto dentro de um boteco, onde tudo pode acontecer. Estamos mais vivos do que nunca. A cada poesia recitada, a cada música tocada, a cada arte exposta. Quem participa do Sarau são os moradores do bairro, pessoas que vêm de fora. A gente chama que é a Noroeste Negra que está chegando, né? Então, povo de Perus, povo da Brasilândia, Taipas e Pirituba, que é o cerne mesmo da coisa, né? São as pessoas que nós, quanto organizadores de Sarau e quanto editora, são as pessoas que publicamos, né? Dentro desse maranhado todo de coisas que fazemos. Pois nós se fortalece aqui, no bar do Santista. Pois é aqui que está nossa gente, povo lindo e inteligente. Pelo amor e pela arte, mais um elo da corrente. Gente que sabe o que quer, homem, criança, mulher. Que não deixe esses doutores, nos tratar como qualquer. Que não deixe esses doutores.